A Ferrovia Norte-Sul vai cortar o país, integrando as regiões. Vai ser mais uma opção para levar o que o Brasil produz, contribuindo para reduzir o custo do transporte de cargas. As obras da ferrovia estão em fase de finalização e a previsão de entrega é julho do ano que vem. As obras estão a todo vapor. Homens e máquinas não param. Durante a visita técnica de quatro dias, o secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo Costa, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos ao longo dos 684 quilômetros do trecho sul da ferrovia, que vai de Ouro Verde, Moias, até Estrela do Oeste, em São Paulo. A gente vai dividir as entregas em três etapas. A primeira etapa, já agora, em dezembro desse ano, e aí já vai começar a ser operada comercialmente, gerando receita. E a partir daí, uma segunda entrega em março de 2021 e a entrega definitiva em julho, concluindo essa importante obra, esse importante eixo. A ferrovia Norte-Sul tem 1.537 quilômetros de extensão. E quando estiver pronta, vai interligar terminais portuários das regiões Norte e Sudeste, passando pelo Centro-Oeste. Para o governo, um salto de qualidade na logística do país. Aqui à minha direita, a gente tem o estado de Goiás. E aqui à minha esquerda, o estado de Minas Gerais. E o que vai conectar esses dois estados em breve? É um trem que vai passar pela ferrovia Norte-Sul, por cima dessa ponte, que está uns 40 dias de ficar pronta, sobre o rio Paranaíba. O grande indutor do Planalto Central para novos negócios, para a carga geral que vem forte nessa ferrovia, e também, logicamente, uma grande geração de emprego e renda, porque é isso que a gente precisa para sair da crise do coronavírus. Obrigado.